Nesta quinta-feira, os prefeitos do Piauí fizeram um manifesto contra a situação econômica pela qual passa o país. Segundo eles, as prefeituras estão praticamente falidas e não tem dinheiro sequer para pagar a folha de pagamento. Primeiro, eles foram à Assembleia Legislativa e entregaram um documento ao presidente da casa, deputado Temisto Filho. O presidente da PPM, Arinaldo Leal, falou do movimento. O principal objetivo é mostrar para a sociedade, através da imprensa, quero agradecer a imprensa por estar aqui conosco, mostrar para a sociedade a real situação dos municípios. Estivemos na Assembleia agora há pouco e entregamos uma carta para os deputados, onde nós apresentamos as nossas principais reivindicações. Estamos agora indo para o Palácio Carnar, que o governador está nos esperando, vai nos receber. Nós vamos apresentar para o governador essas reivindicações. O documento que os prefeitos entregarão ao presidente da Assembleia é este aqui. Nesta carta, estão contidas as reivindicações dos prefeitos ao governo do Estado. E eles querem o apoio dos deputados do Poder Legislativo para não pressionar o governo. Mas para não honrar aquilo que foi prometido. Presidente, o senhor leu atentamente o que eles escreveram. Dá para ajudá-los? Com certeza. O governo é impessoal. O governador, por exemplo, Wilson Martins, no passado não conseguiu todos os recursos do empréstimo. O governador Bérito Dias está lutando para que esses recursos do empréstimo, que o governador Wilson Martins não conseguiu, venha agora para o governo dele continuar a executar as obras. Isso é perfeitamente normal. Estão pedindo o que, os prefeitos? Aqui no Piauí, problemas pontuais. Por exemplo, alguns repasses para transportes escolares, na gestão da saúde, que algumas prefeituras têm esses convênios com o governo do Estado. Mas o problema maior, no meu entender, é do governo federal. Que o governo federal, na verdade, tanto o Estado está sofrendo do Piauí, e todos os estados da federação estão sofrendo, porque é diminuir os recursos, os repasses do governo federal para os municípios e para os estados. Depois da Assembleia, os prefeitos saíram encaminhados pelas ruas de Teresina até o Palácio de Carnac, onde foram recebidos pelo governador Wellington Dias, que prometeu honrar os compromissos firmados na gestão anterior.